Agora é o seguinte, vamos mudar de assunto porque vamos falar, lógico, do Atlético. Óbvio, né gente? Olha, vai demorar para o torcedor do Atlético esquecer a noite de ontem, né? Foi no sufoco, mas conseguiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. Exatamente, o sonho do título agora segue vivo graças ao goleiro Santos. O cara tá bizarro, você diz que tá me dando medo. Emoção até o fim. A classificação nos pés dos cobradores e nas mãos dos goleiros. É um jogo mental, um momento de tranquilidade, um momento de frieza e procurar induzi-lo naquilo que você tá pensando em fazer. Depois de 12 anos, o Atlético está de volta à fase semifinal de uma competição internacional. O adversário será o Fluminense. Nesse momento eu não gostaria de estar na pele do Bahia, né? Eu acho que venceu o jogo, mas tá fora. Eu prefiro ter perdido, mas ter passado de fase e numa competição de mata-mata. Uma Copa Sul-Americana que vale a passagem. Estamos entre os quatro melhores da América e com méritos e candidatos sem dúvida a irmos pra final. Para passar pelo Bahia, o Atlético viu sua estrela brilhar em noite de dia das bruxas. A fantasia do Halloween estava pronta. Caldeirão tá chegando. Aqui os adversários tremem. Aqui quem vem, vem pra tremer. Vamos golear esses caras. O pessoal que chega aqui já vem com medo, já. E ainda nessa festa linda, cara. Hoje não tem Bahia, não. Bahia vai ter que comer muita carajé, hein? Ah, é nóis. Quando o ônibus do Atlético chegou, a torcida já fez uma imensa festa no meio da rua, mostrando que essa noite seria do caldeirão do diabo. O ônibus quase sumiu no meio de tanta gente e tanta fumaça. Mas o incentivo não serviu pro time entrar tão ligado assim. O jogo foi amarrado, de poucas chances. Marcelo Cirino perdeu a melhor do furacão. Até esse lateral na área virar gol do zagueiro Groli pro Bahia. Del Bahia, Douglas Groli! Sem a vantagem que havia construído no jogo de ida, o Atlético pressionou muito, mas não assustou tanto o goleiro Douglas. O empate por um a um no placar agregado se arrastou até o fim e a decisão da vaga foi para os pênaltis. Jonathan converteu. Vinícius parou em Santos. Veiga acertou. Zé Rafael isolou. Lúcio fez o dele. Edgar Júnior converteu a única cobrança do Bahia. E Pablo garantiu a classificação atleticana. 4 a 1 dos pênaltis. Anderson Moreira, técnico do Bahia, arrumou explicações de sobra para a eliminação. Hoje é um dia que eles têm que comemorar demais. Eu acho que eles estão com uma sorte, talvez, de campeões. Porque na história do Atlético, eu duvido que num confronto, ele tenha passado por um adversário que fez 4 gols neles e sofreu apenas um. O Bruno Guimarães rebateu. Desculpa do cegue a Bengala. Ele está arrumando desculpa. Esquece. O Thiago Nunes agradeceu. De maneira muito respeitosa. Não tem nada que rebater as críticas do Anderson. Deixar ele com a razão dele. A gente tem os nossos motivos para comemorar a nossa classificação. A gente também trabalha muito, se esforça. Fico feliz por ele me considerar um cara de sorte. Então, eu sou um cara de sorte e espero continuar sempre assim. O clima do Halloween atleticano não era nada festivo até a apreensão da cobrança do último pênalti. Muita tensão. E o que poderia ter se transformado no pânico atleticano? Sai daí! Logo, logo, virou uma enorme comemoração. Com a terceira classificação da história do Furacão a uma fase semifinal de competição internacional. A felicidade é... Não tem nem palavras. É um momento que é muito emocionante. E acredito que a gente fez por merecer essa classificação. Semifinalista da Copa Cornelola Sul-Americana. Merecidíssimo mesmo. Por tudo que o Atlético tem demonstrado aí, né? Principalmente no segundo turno. Com certeza. Muito legal. O Tusquinha colocou no Twitter que ontem foi o dia dos Santos e hoje é o dia de todos os Santos, né? Então tá bom. Parabéns aí. Bacana.